Novo evento de Halloween aqui no Brookhaven, galera. É isso que a gente vai estar falando hoje aqui, porque eu acabei descobrindo aí, possivelmente, um novo evento que vai vir fim de mês. Cara, vai estar vindo fim de mês pra gente esse evento aí. É um evento bem legal, beleza? E aqui já tá bem na cara pra todo mundo, só que ninguém percebeu, velho. Então eu vim trazer aqui pra vocês este videozinho pra explicar tudo certinho pra vocês. E é o seguinte, galera. Já conto com o seu like, beleza? Nossa meta pra esse video aqui vai ser um like. Se a gente bater um like aí, pode ter certeza que a gente aí vai estar muito feliz. Mas enfim, galera. É isso aí. Bora lá. Eu tô com fantasia diferente hoje, né? Como vocês podem ver, tô meio... Cara, hoje eu tô loucão. Hoje eu tô loucão, hein? E a Lila também. A Lila tá ficando malvada aqui, olha. Oh, oh, oh. Como ela é malvada? Olha, tadinha, que bonitinho. Olha a malvadeza. Mas enfim, pessoal. Bora lá. E é o seguinte. O que a gente vai estar fazendo nesse video aqui? Além de eu estar mostrando isso pra vocês, Eu vou estar falando também um pouquinho da próxima atualização que vai estar vindo, beleza? Que além do... Cara, além de tudo. Além do que veio já nesse Halloween. Vai estar vindo ainda no final do mês. Parte 2. Dessa atualização aqui. Então eu espero de verdade que vocês curtam esse video, beleza? Eu fiz com todo carinho. Bora lá. E é isso aí. Enfim. Tô com a minha casa aqui. Como vocês podem ver. Essa casa monstruosa. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou, cara. Eu fiz essa decoração aqui de tudo... Ficou do cara. Ficou todo vermelho. Todo vermelho. Com as janelas fechadas. Ficou bem cabreiro mesmo, ó. Ficou bem a minha cara, por assim dizer, né? Halloween e tudo mais. Enfim, galera. E o que vai estar rolando? Deixa eu ligar a TV, pelo menos. Deixa eu pegar aqui uma garrafinha. Bora sair aqui. Bora lá pro centro, né? Pra mim já dando uma... Uma... Uma mostrada pra vocês aí do que tá acontecendo. Deixa eu pegar mais um carrinho aqui. Deixa eu ver. Eu acho que... Não sei se a Lila tá pronta ainda, mas... Deixa eu pegar meu carrinho aqui. Vou deixar já aqui do ladinho. E é o seguinte, pessoal. Bom, cadê? Deixa eu ver se aqui tem nessa parte primeiramente pra mostrar pra vocês. Pelo mapa, tá espalhado algumas plaquinhas. É laranja, se eu não me engano. Escrito doces ou travessuras em inglês, né? Tricotix. Alguma coisa assim. Enfim, deixa eu tá achando o binóculo aqui pra mim ver aqui. Beleza. Ó. Deixa eu ver se a gente consegue... Ali, ó. Por exemplo, tem aquela plaquinha ali, vocês podem ver, ó. Onde tá meu mouse. E também tem aquela outra ali. Então, tem várias plaquinhas dessas espalhadas pela cidade. E a gente vai tá mostrando ela pra vocês. Porque tem muito a ver com o que vai tá vindo no fim de mês aí. Fechou? Então, vem aqui, Lila. Vamos pegar aqui o carro. E bora tá dando um rolê aí. Coloca uma musiquinha. Coloca uma musiquinha pra gente ir ouvindo aí. Deixa eu pegar até aqui, ó. Só baixar pra galera. Pra não aparecer pra galera. Mas, enfim. Aí, peguei. Beleza. Enfim, galera. Bora que bora. E é o seguinte. Ó, deixa eu já pegar ali daqui. Calma. Deixa eu pegar ela aqui. Aí. Peguei. Bora que bora, galera. E é o seguinte, cara. Essas plaquinhas estão espalhadas por todo o mapa. Todo o mapa. Quando eu digo todo. É todo mesmo. Opa. Deixa eu subir aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. É todo mesmo, galera. Tem no centro. Tem... Cara, tem nas mercearias. Tem nos terrenos. Tem tudo que é canto, velho. Tudo que é canto mesmo. Beleza. É essa plaquinha aí. E deixa eu tá chegando... Deixa eu achar uma aqui só pra mostrar pra vocês. Ó, acho que aqui na frente deve ter alguma. Ó, tem que eu tô vendo já. Deixa eu tá pegando aqui. Meu Deus, velho. Meu Deus. Esse carro aqui é muito difícil de dirigir, cara. Ele não é igual aos outros. Mas enfim. Deixa eu vir aqui. Aqui. Por exemplo, essa plaquinha aqui, galera. Se a gente analisar ela bem. Por que teria plaquinhas espalhadas dessa forma pela cidade? Bom, aqui tá escrito Slow Down. Trick or Treators. Beleza? Que é basicamente eles avisando aí. Que... Cara. É aquele... Aquele negócio de cultura, né? Que tem nos Estados Unidos. Que eles pedem doces ou travessuras. Vocês já devem saber. Já devem ter visto algum filme. É cultura nos Estados Unidos isso. E o que acontece, galera? Acontece que só veio essa plaquinha aqui. E uma bagzinha. Quer ver? Que é uma mochilinha. Que é esta mochilinha aqui do final. Né? Que pelo jeito a gente pega doces aí. A gente tem até as falas aqui do lado, ó. Vocês não vão estar ouvindo. Mas tem as falas aqui do lado pra gente estar utilizando. Só tem inglês, infelizmente. Mas é bem legal. Imagina você chegando assim na casa do carinha. Trick or Treats. Or Treats. Sei lá como fala essa parada. E ele vem te dar um doce. Isso seria bem legal, velho. Enfim. E por que eu acredito que isso vai ser um evento, galera? Por que eu não acredito que isso aí esteja espalhado pelo mapa à toa. E também no final do mês, pessoal. Bom. Pra quem já tá jogando Brookhaven há uns meses já. Já deve ter se ligado que sempre chega duas atualizações por mês. Uma no começo e uma no final do mês. A gente já recebeu a primeira do mês, beleza? Que é essa aqui que a gente tá jogando agora. E daqui a pouco, pessoal. No final do mês vai tá chegando outra. E no final do mês, como vocês já sabem. Tem o Halloween. E nos Estados Unidos, né? Que é o principal país que comemora esse tipo de cultura, né? De Halloween. Dia das bruxas e tudo mais. Lá, pessoal. Eles têm a semana do Halloween, beleza? Onde eles decoram as casas. Fazem tudo. Tudo, tudo, tudo. E no dia do Halloween eles saem pedindo doce. Então é muito provável que sim, pessoal. A última atualização do mês aí. Venha também referente ao dia das bruxas, cara. Cara, é muito, é muito, é muito possível que venha sim. Com o tema do dia das bruxas. Por conta que vai tá na semana das bruxas. E isso nos Estados Unidos. Eles levam muito a sério essas culturas, né? Dia das bruxas. Dia dos namorados, por exemplo, né? E tudo mais. Eles levam tudo isso muito a sério. Por conta do comércio lá. Então é muito provável sim, pessoal, que venha aí a parte 2 dessa atualização. Por que eu digo parte 2? Não que venha algo que está faltando. Não, pessoal. Não necessariamente. Eu digo parte 2 porque seria a segunda atualização de Halloween no mês. Beleza? Então tem a parte 1 que vem no começo e a parte 2 que tá vindo aí. Mas enfim, pessoal. E possivelmente vai vir junto com o evento. Porque vai ser o dia das bruxas, né, velho? Eles não vão deixar o mesmo evento martelando aí um mês inteiro. Beleza? Um mês inteiro. Um evento só. Porque isso seria muito chato. Obviamente eles não vão fazer isso, cara. Eles não... Cara, eu acredito, né? Acredito eu que eles não façam isso. Se fizerem aí... Aí me perdoem. Mas eu estava errado. E também eles estão sendo bem chatos e preguiçosos de não estar colocando outro evento aqui pra gente jogar. Mas enfim, pessoal. E é o seguinte. É muito possível que venha assim um evento aí de caça... De caça não, pessoal. Perdão. Aí de vocês pedirem doce ou alguma coisa assim. Eu não sei ao certo como que vai ser, beleza? Mas por exemplo, vamos supor aqui que você tem algumas missões pra fazer. Ah, entregue 10... Sei lá. Entregue 10 balas, por exemplo. Porque a gente aqui... A gente nesse evento aqui de... Desses carros aqui. A gente teve que capturar todas as balas, né? No total aí dá mais de 100 balas que a gente tem que pegar. Que ali no spawn tem até a balinha ali grandona pra gente participar do evento. E essas balas, pessoal, ficaram guardadas aqui com a gente, né? Então seria bem inteligente eles pegarem e fazerem um evento que a gente tem que distribuir essas balas. Seria bem legal mesmo. Ficaria... Cara, eu achei... Eu acharia bem legal. Mas enfim. Pode estar vindo um evento assim? Pode. Mas também pode estar vindo outro evento como um caça aos fantasmas, caça às bruxas. Pode sim, talvez, ainda, né? Quem sabe se o Aidenly Wolf ou o Wolfpack mudarem de ideia. Pode estar vindo sim também. Um evento aí de zumbi. Quem sabe, né, velho? Não sei. Eles podem, talvez, mudar de ideia do dia pra noite. Então é muito possível, sim, que venha. Então não tem nada aí demais de... De, sei lá, um... Não botar fé nisso, cara. Eu boto fé, sim, que vai estar vindo aí alguma coisa. Ou eles vão estar explicando pra gente porque não teve nada de zumbi. Né? Porque zumbi, pra quem não sabe, é... É uma das principais coisas que tem no Halloween dos Estados Unidos, cara. É bruxa, zumbi e... Como que é? É bruxa, zumbi e vampiro. É bruxa, zumbi e vampiro. É as principais coisas que tem no Halloween. Então sim, cara. Pode... Eu espero de verdade que venha algo relacionado aí a zumbi. Mas enfim, pessoal. Bom, esse vídeo foi só pra explicar mesmo pra vocês sobre o evento. O possível evento que pode estar acontecendo aí no fim de mês. Beleza? Que pode estar vindo aí com a atualização que vai estar chegando pra gente. E enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí, pessoal, que evento vocês acham que vai estar vindo no fim de mês. Porque eu tô bem curioso pra saber. Vou estar dando coraçãozinho em todos os comentários aí. Mas enfim. É isso aí, então, pessoal. Bora lá. Vamos bater a meta aí de um like. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. Falou aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.